Em maio de 37 Para sempre nos deixava O nosso grande Noel Quanto tempo já passou O rio todo mudou Menos Vila Isabel Que até hoje ainda chora E agora comemora Mais um ano sem Noel Se hoje há festa para tudo Não se pode ficar mudo Quando a vida está saudosa A lembrar seu filho Bamba O filósofo do samba O imortal Noel Rosa O poeta da ironia Não fazia o que dizia Mas a vila foi fiel Quem quiser falar em samba Como acorde a caçamba Tem que falar em Noel Ainda soube a mesma lua O seu samba continua Com sabor de samba novo Quem faz parte da história Fica sempre na memória Carinhosa do seu povo Se Noel Se Noel vivesse ainda E tirar mais um primeiro E tirar mais um primeiro Entoando um samba seu Um samba seu Ainda não é o que dizia O que dizia O que dizia O que dizia O que dizia